Bom, falemos de campeonato brasileiro porque temos uma briga boa e o Palmeiras pela primeira vez no campeonato assume a ponta da tabela e segue em busca do tricampeonato consecutivo. Venceu o Atlético Goianiense neste sábado, assunto para o Vinícius Nicoletti. Sofrido, chorado, mas o Palmeiras venceu o Atlético Goianiense aqui em Goiânia e assumiu a liderança do campeonato brasileiro. Com esse resultado, o Atlético Goianiense está matematicamente rebaixado, mas deu muito trabalho para a equipe palmeirense. Com o campo pesado, chovendo, Palmeiras chegou primeiro aos seis minutos. Richard Hills chutou de fora, a bola passou perto. Ao zenove, o gol do Palmeiras. Estevam se livrou de dois marcadores, passou para Rafael Veiga, que marcou o décimo primeiro gol dele no campeonato, o vigésimo na temporada. Sétimo gol nos últimos seis jogos do Palmeiras. Aos 35, passe de Richard Hills e o Marcos Rocha finalizou o cruzado para a defesa do goleiro Ronaldo. No segundo tempo, aos 13 minutos, Rafael Veiga bateu direto, quase surpreendendo o goleiro Ronaldo. Aos 22, Felipe Anderson deu passe para Gabriel Menino, que chutou para fora. Os minutos finais, o Atlético Goianiense foi para cima, não conseguia finalizar, mas o jogo ficou tenso. A bola passando pela área do Palmeiras todo o tempo. O juiz deu seis minutos de acréscimo e o jogo virou ataque contra a defesa. O Palmeiras se segurando até o apito final confirmar a vitória palmeirense. Ao final do jogo, a torcida do Palmeiras permaneceu no estádio, aguardando o final da partida entre Botafogo e Vitória. Com um empate no Rio de Janeiro, confirma o Palmeiras na liderança do campeonato, com 70 pontos, uma vitória a mais do que o Botafogo. Há três rodadas do fim, o Palmeiras está na ponta. Próxima rodada do Brasileirão, nada mais nada menos que o jogo entre os líderes. Palmeiras e Botafogo encontram o marcado terça-feira no Allianz Parque. Sim, esse jogo é importante, claro que sim, mas ele só é importante porque nós conseguimos chegar até, mas faltam três jogos. E não nos podemos esquecer, eu não vou alterar nada daquilo que disse. Ficámos fora da Copa do Brasil com o vencedor, ficámos fora da Libertadores com um dos finalistas, que é o Botafogo. E não vou dizer aquilo que não disse, ou o contrário do que disse há uma semana atrás. O Botafogo tem uma equipa brilhante, tem um treinador excelente, tem grandes jogadores. E seguramente que o mais importante é o próximo, e o próximo é o Botafogo. A gente vai falar já já do Botafogo, que é claro que vem de volta tudo o que aconteceu no ano passado, quando o Palmeiras conseguiu a virada em cima do Botafogo. E o Botafogo acabou tendo dificuldade para classificar para a Libertadores, foi só na primeira fase. Já já a gente fala do Botafogo. Essa decisão, que virou uma decisão terça-feira no Allianz Parque, vai ter capacidade reduzida. O Allianz de 41 mil torcedores vai para 30 mil, isso por causa do show do Rei, que será no dia seguinte, Roberto Carlos cantará no Allianz Parque. Então o estádio já em preparação vai ter 30 mil pessoas. Mas como a gente disse no começo, Mauro, esse resultado, essa combinação de resultados, a gente vai falar já do Botafogo que empatou, muda a cara do jogo. Porque o Botafogo poderia jogar pelo empate e agora não, precisa da vitória, porque a vantagem no número de vitórias é do Palmeiras. Mudou tudo, né? Mudou. Acho que por estar em casa, a gente pode até imaginar que o Palmeiras seja favorito. Mas não é nada de outro mundo se o Botafogo ganhar. A gente viu essa experiência aqui, mas o Botafogo tinha feito uma vantagem quando jogou no Rio, em dois jogos e tal, e veio aqui, segurou. Ali, aquele empate e tal, sofrido. Teve um gol do final, que aí checaram, acho que foi do Gomes, né? Mas bateu na mão e tal. Sofreu, né? Mas conseguiu um empate que naquele momento jogava com regulamento. Agora não, né? Agora volta o Botafogo precisando, sim, ir dessa vitória. O Botafogo vai ter a volta de Luiz Henrique, que é o principal atacante do momento, né? Seleção Brasileira, etc. Mas tem toda essa parte mental, né? Hoje o Abel falou também da dificuldade mental dos próprios jogadores dele saberem assim, ó, precisa ganhar, hoje aí, ó, precisa ganhar. Ah, mas é o Lanterna. Ah, é o Lanterna, mas o campo estava complicado. É o Lanterna que chutou nove vezes a gol, o Palmeiras chutou dez. Então, não tem, a gente dizia agora há pouco das dificuldades que o Cruzeiro terá pela frente, porque não tem mais facilidade de ninguém. Quem está lá embaixo, ó, mesmo o Atlético que hoje confirmou que realmente será rebaixado, mesmo ele estava lutando por um pontinho, enfim, pela vitória. Vai ser um jogaço, vai ser um jogaço. Acho que o campeonato não se define ali, mas quem ficar na ponta, faltando só dois jogos, aí, não vou dizer que põe uma mão na taça, mas dá um passo importantíssimo. Então, é jogo, sim, com características de decisão, característica de final de campeonato, porque vai ficar muito bem na fita quem vencer esse jogo. E agora o Palmeiras ainda jogando pelo empate, porque continuará com a vantagem, tem uma vitória a mais, né? Eles irão a 71 pontos, mas o Palmeiras continuará, se não me engano, 21 vitórias contra 20. Isso. Isso? E o Abel gosta dessa situação, né? Ele prefere essa situação. Não que o Palmeiras não possa ser ofensivo, como foi nesse campeonato mesmo, com algumas goleadas, né? Agora, o Abel sabe jogar esse tipo de jogo, ele sabe montar o time... Não é a primeira vez, né? Não é a primeira vez que vai passar por isso, né? Agora, precisamos falar sobre o Veiga, né? Porque ele volta a marcar o único gol do jogo, o nono gol em 10 jogos, e ele está na briga pela artilharia. O Estevam, do Palmeiras, que aliás deu assistência para ele, tem 12, ele está com 11, empatado com o Alejandro, do Vitória, que a gente vai ver o gol daqui a pouco, o Yuri Alberto e o Pedro, do Flamengo, que não joga mais esse campeonato por causa de contusão. Mas temos uma briga boa também ali, em termos de artilharia, Mauro. Agora, o Veiga, na reta final, cresce demais. É realmente decisivo. Você está com o Alejandro aí também nessa briga, né? Do Vitória e tal. Não, o Veiga é decisivo, né? Sempre foi e aí passou por um momento que chegou a sair do time, inclusive, né? O Abel disse que estava usando ele muito, desgastando o Veiga, mas ele volta a jogar em alto nível no momento decisivo, no momento mais importante da temporada, que é essa reta final. Palmeiras já passou por outras disputas e ficou fora da própria Libertadores com o Botafogo. Mas para o Campeonato Brasileiro é o momento certo. Agora, quando eu disse assim, o Botafogo volta com o Luiz Henrique, faz diferença? Faz. Como fez o Estêvão, que estava suspenso na Bahia. O Palmeiras sofreu mais do que deveria, talvez, para ganhar um jogo, que foi difícil também. E quando volta hoje, olha a diferença que faz. Ele não só passa por dois jogadores, como ele atrai um terceiro. Aí ele encontra na assistência um Veiga praticamente livre e de cara para o gol. E aí, com muita categoria, eu acho que o Nicolete falou aí, é seis gols nos últimos sete jogos. É nove em dez. Nove em dez. Então, a fase é muito boa dele. Cinco gols de falta. Eu acho que hoje ele foi para 102 ou 103 com quase... Ah, a gente viu essa experiência aqui, mas o Botafogo tinha feito uma vantagem quando jogou no Rio, em dois jogos e tal, e veio aqui, segurou. Ali, aquele empate e tal, sofrido. Teve um gol do final, que aí checaram, acho que foi do Gomes, mas bateu na mão e tal. Ele sofreu, mas conseguiu um empate que naquele momento jogava com regulamento. Agora não, agora volta o Botafogo precisando, sim, dessa vitória. O Botafogo vai ter a volta de Luiz Henrique, que é o principal atacante do momento, na seleção brasileira e etc., mas tem toda essa parte mental. Hoje o Abel falou também da dificuldade mental dos próprios jogadores dele saberem assim, precisa ganhar, hoje aí, precisa ganhar. Ah, mas é o Lanterna. Ah, é o Lanterna, mas o campo estava complicado. É o Lanterna que chutou nove vezes a gol, o Palmeiras chutou dez. Então, não tem, a gente dizia agora há pouco das dificuldades que o Cruzeiro terá pela frente, porque não tem mais facilidade de ninguém. Quem está lá embaixo, o mesmo atleta que hoje confirmou que realmente será rebaixado, mesmo ele estava lutando por um pontinho, enfim, pela vitória. Vai ser um jogaço, vai ser um jogaço. Acho que o campeonato não se define ali, mas quem ficar na ponta, faltando só dois jogos, aí, não vou dizer que põe uma mão na taça, mas dá um passo importantíssimo. Então, é jogo, sim, com características de decisão, característica de final de campeonato, porque vai ficar muito bem na fita quem vencer esse jogo. E agora o Palmeiras ainda jogando pelo empate, porque continuará com a vantagem, tem uma vitória a mais, né? Eles irão a 71 pontos, mas o Palmeiras continuará, se não me engano, 21 vitórias contra 20. Isso. E o Abel gosta dessa situação, né? Ele prefere essa situação. Não que o Palmeiras não possa ser ofensivo, como foi nesse campeonato, mesmo com algumas goleadas, né? Agora, o Abel sabe jogar esse tipo de jogo. Exatamente. Ele sabe montar o time. Não é a primeira vez, né? Não é a primeira vez que vai passar por isso, né? Agora, precisamos falar sobre o Veiga, né? Porque ele volta a marcar o único gol do jogo, o nono gol em 10 jogos. E ele está na briga pela...